Nesse vídeo irei trazer para vocês mais aprovações a respeito do cartão de crédito Mercado Pago O Mercado Pago continua sim aprovando muitas pessoas na função do cartão de crédito Então vem comigo Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX E hoje nós vamos falar daquilo que vocês gostam galera, de Mercado Pago Hoje vamos trazer para vocês informações a respeito do cartão de crédito Mercado Pago Quero te informar que o Mercado Pago nesse mês de dezembro continua aprovando ainda muitas pessoas E acredito eu que até antes do dia 25 que antecede o Natal Vocês vão ver muitas aprovações na função do cartão de crédito E também liberação e aumento do Mercado Crédito Então fiquem ligados, fiquem movimentando suas contas Fazendo suas transferências, pagamentos de boletos, depósito via lotérica E outras funções a mais, ok? Fazendo isso você vai estar somando pontos para conseguir aprovação E até mesmo o aumento de limite no cartão de crédito do Mercado Pago, tá bom? Então venha ver aqui alguns aprovados Mas antes já deixa aqui seu like nesse vídeo Se inscreva em nosso canal E ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Bom galera, estou aqui com um comentário do BetaFF Ele disse o seguinte O meu foi de 300 para 450 Com nome sujo Muito bom, disse ele Parabéns meu amigo Beta Realmente é o que eu falo pessoal Quem está com nome negativado Conseguiu um cartão de crédito Com bandeira Visa Com todos os benefícios que a Visa oferece no programa Vai Divisa E também com todos os benefícios que o Mercado Pago oferece Como parcelamento em até 18 vezes sem juros no Mercado Livre Anuidade grátis E o cartão que tem a bandeira que aceita em todos os estabelecimentos do Brasil É bom demais, né galera? Está no lucro E muita gente está reclamando Porque teve o limite inicial baixo Não foi compatível com o que ganha Mas pessoal, um cartão de crédito significa dizer que é uma porta aberta para você Com esse limite que você ganhou mesmo sendo baixo Daqui a 90 dias você pode receber um aumento De acordo com a sua movimentação no cartão, tá bom? E isso a tendência é só crescer cada vez mais, né? Daqui um dia vai chegar um limite aí bem elevado E vai te ajudar muito, ok? Pode ter certeza disso Obrigado meu amigo Beta aí pelo comentário, tá bom? Nosso amigo Elid Sousa Salve Elid, seja bem-vindo aqui no nosso canal Ele colocou o seguinte O meu aumentou de 1600 para 3200 Olha só Parabéns, viu ali? Ótimo limite, né? Na realidade dobrou, né? 100% aí de limite a mais, né? Muito bom Então gente, isso tem acontecido com muitas pessoas Que tem movimentado o seu cartão, né? Mesmo com limite baixo Mas tem procurado fazer suas compras, né? E pagar antes do vencimento E muitas das vezes até antes do fechamento, né? E com isso obtiveram o aumento de limite em dobro, né? Que é muito legal, né? Um dos maiores aí já vistos pelo mercado pago, né? É o aumento em dobro, pessoal Eu até falei aqui no canal, né? Em alguns vídeos aí atrás Que você não deve, de forma alguma Fazer o parcelamento da fatura do seu cartão de crédito, ok? Se você tiver a fim de conseguir um aumento de limite, tá? Nunca faça o parcelamento da sua fatura Porque você fazendo isso O sistema vai entender Que você não tem possibilidade De estar recebendo aumento de limite, ok? Então fiquem ligados aí nessa dica E pra finalizar aqui O comentário do nosso amigo Rodrigo Apizeiro Salve, meu amigo Seja bem-vindo mais uma vez O Rodrigo sempre tá aqui no canal, né? Participando com a gente Comentando, deixando aquele velho like, né? E ele colocou aqui o seguinte, pessoal O meu de R$2.500 Foi para R$4.700 Todo mundo fala que é alto juro Mas eu uso todo Se tem, é pra usar É verdade, meu amigo, né? Muita gente aí tem recebido Os limites aí do mercado pago Porém não fazem o uso, né? Por serem muito altas as taxas de juros Mas é o que eu falo, pessoal Se realmente você estiver precisando Pode fazer o uso, né? E pagar direitinho E a vantagem aí do mercado crédito É que você pode fazer pagamentos De forma parcelada, né? Ao contrário da carteira digital jeito, né? Que ela te empresta um valor E já desconta ali sua taxa de juros E no próximo mês Você tem que pagar tudo de uma só vez, né? Já o mercado pago Te dá essa possibilidade De você poder pagar esse valor com juros Mas dividir em até 12 vezes, né? É algo bem legal aí Se realmente você estiver precisando Muito melhor até, pessoal Do que você pegar É um empréstimo aí Num banco tradicional, né? Porque os juros são muito altos E outro detalhe Você não pode dividir aí em 6 vezes, né? Em 10 vezes, 12 vezes O mínimo permitido aí É de 21 meses pra cima, né? 21 meses 24 meses E até 48 parcelas, né, pessoal? Então realmente compensa Por essa questão, né? De você poder parcelar Em quantas vezes você quiser Bom, galera O vídeo de hoje foi esse Um vídeozinho informativo, né? Pra te mostrar Que o mercado pago Continua sim Aprovando mais pessoas aqui, né? No mercado crédito E também no cartão de crédito, ok? E agora eu quero saber de você Você também teve aumento de limite aí No seu cartão de crédito esses dias Ou você recebeu aumento de limite No mercado crédito Comente aqui abaixo, tá bom? Assim que possível A gente estará lendo Seus comentários aqui no canal Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero ter te ajudado E não se esqueça Que toda terça, quinta E também aos domingos A partir das 19 horas Tem novidades aqui no canal, tá bom? Um forte abraço a todos E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON